Fiquei perdido, já achamos vários poços, mas é particular, o poço onde a gente ia aqui, o Júnior até achou a estrada estranha, e agora dá certeza, chegamos dentro da cidade, não existe poço. E agora é o seguinte, encontramos um cagado na estrada, asfalto de um lado, do outro, tira esse cara daqui pra ele não me morder, seu baitão. O cagado aqui, o cara botando o cagado perto da minha orelha, tá doida. A gente gasta um tanto de gasolina, mas pega a picha, a gente vai pegar a bomba de perna. É, pelo menos é uma piaba, mas vai. A gente pegou na picha, meus carotos, vamos pegar o teu poço. A gente entra no poço desse aí, joga a rede e vamos pegar. Sem aventura da vida. Aí na estrada aí, de volta à estrada novamente. Pelo menos sem pegar nada, a gente não volta. Já tem um cagado aqui dentro, contrato no asfalto. Vamos ver onde é que a gente chega aqui.